Cantando a música Separação de Eduardo Costa, aí está ele, Marcelino! Vamos lá, gente! Todo mundo com a mãozinha pra cima, hein? Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não me encontrará Também não me encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde veio Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não me encontrará Você não me encontrará É, também não me encontrarei Alguém assim como você Simbora Vem me dizer onde veio Que eu te peço Perdão Perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos Eu quero provar pra você A força do meu amor A força do meu amor A força do meu amor Amor que não aceitou Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde veio Que eu te peço perdão Quero sentir Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Valeu galera!